É, seus parodianos. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. A disputa presidencial, você fez aqui várias críticas durante a entrevista a Bolsonaro. Você já declara seu voto a Lula, assim como o Marcelo Freixo, e como o seu partido também, né, que inclusive indicou Geraldo Alckmin ali como vice de Lula. Você estará no palanque de Lula? Sim, eu acho que nesse momento o principal candidato do Brasil para tirar o Bolsonaro é o Lula. Alguns momentos depois... O repórter Marcos Uchoa traz as informações pra gente. Tá brincando? Não. Vanessa acabou ainda há pouco aqui em Matosinho, na periferia do Porto, segundo a maior cidade de Portugal, o evento que participou o presidente Lula e o primeiro-ministro português, Antônio Costa, aqui um Fórum Econômico Portugal-Brasil, que teve assim como destaque, foi aqui nesse Centro de Engenharia e Desenvolvimento, realmente uma parceria incrível. Retomaram uma relação que nos últimos anos ficou praticamente parada. Ah, capachão, eu andei pensando e tenho algumas coisas pra te dizer. A propaganda é a alma do negócio. Precisamos aproveitar este bom momento para conseguirmos mais anunciantes. São os anunciantes que pagam a nossa TV e permitem que a gente coloque no ar diariamente essa programação de alto nível. Genial, criativa, inesperada ideia, chefinho. Mas como nós iremos conseguir mais anunciantes, hein? Ah, anunciando, Ana Bolas. ...vistas, rádio e até na televisão, dizendo que nós somos os primeiros do bebop. Não aprende a ideia. Ah, eu vou explicar melhor outra vez. Ah, um exemplo, digamos que você tenha uma fábrica de chocolate e queira fazer propaganda de chocolate. Onde você faria essa propaganda? Numa TV de alto bebop, onde todos irão assistir? Ou numa TV de baixo bebop, que ninguém vai assistir? Ah, numa TV de alto bebop, onde todos irão assistir a minha propaganda. Exatamente. Por isso, precisamos dizer bem alto pra todo mundo ouvir. A TV é a primeira do bebop. Anuncia aqui o seu produto e suas vendas irão se multiplicar. Gênio! Gênio da comunicação! Mente criativa! Não sei como alguém tão genial como você pode ser tão humilde, com um eco tão pequeno, se vestir de forma tão simples e ser tão discreto. Ah, eu sinceramente não sei, cabajão. Paródia agora, não sei o que você tá vendo aqui, ó. Ah, eu não aguento! Ah, eu não aguento! Ah, eu sou o teu cuore na hora de se inscrever. Betagoria! Multiplica! Tchau, tchau.